Música Música Vem morena, vem dançar Quero ler toda a gana Nossa pezinha aqui juntinho meu Que eu boto meu janeiro do janeiro seu Vem morena, vem dançar Quero ver, tudo vai quebrar Nossa pezinha aqui juntinho meu Que eu boto meu janeiro do janeiro seu Vem morena, vem dançar Enquanto o palco está gemendo Se tem comida, não vai ninguém descalvear Naquele cadeiro, vai caber na lula Naquele coelho, vem na palha da cana do ar Eu chamo o pé de ouro, gostando Por um pedinho, me derretou no salão Quando o papel estourou, meu nele bom Pode me sujar de batom É o carradinho, chega a ser aqui no pão Naquele ponto, pode me sujar de batom É o carradinho, chega a ser aqui no pão É, e é nessa que eu boto Até amanhã Ei, boto Nossa É, e é nessa que eu boto É, e é nessa que eu boto